No direito administrativo, existe a parte da responsabilidade civil do Estado. O que é responsabilidade civil do Estado? É quando os agentes públicos e os órgãos públicos, eles causam dano ao particular. E o Estado tem o dever de reparar o dano causado pelos seus agentes e pelos seus órgãos na prestação de serviço público. Pega a dita, a dica aqui. Quando você fala aqui pela teoria da imputação, é vedado ações judiciais diretamente contra agentes públicos e contra órgãos públicos. A ação de reparação do dano deve ser proposta contra o Estado, contra o ente federativo. Porque o agente público e os órgãos, eles estão representando o Estado, é eles que estão ali praticando o serviço em nome do ente federativo. E o Estado, ele tem a responsabilidade civil objetiva. E os lesados, aquele que teve o dano, só tem que provar nexo causal, que a conduta do agente causou o dano para ele. Não precisa provar nem dolo e nem culpa aqui, beleza? Pega essa dica, guerreiro!